Você pode me deixar sozinho com ele? Meu amor... Vá pra casa porque eu quero ficar a noite toda com ele. Tudo bem. Não esquece que eu te amo e que eu tô do seu lado sempre. Não esqueço. Eu também amo você. Papai. Você sabe que nós sempre nos amamos. E foi a Josefina que separou nós dois. Me solta! Olha, por que não vai viver com a sua mãe e deixa a gente em paz? Você aqui não tem mais espaço! Essa casa é minha! Não, seu pedelho, essa é minha casa! E eu não quero garotos malcriados como você! Me dá essa bola! Me dá aqui a bola! Me dá a bola! Olha o que eu faço com a sua bola, seu pedelho! Viu? Viu? Muito cuidado com o que vai dizer ao seu pai. Porque se falar, você e sua mãe vão se arrepender. Se manda daqui! Sai daqui! Agora ela tentou nos separar de novo, mas nós não vamos deixar. Desde que eu voltei, você não fez outra coisa a não ser me dizer a cada instante o quanto me amava. Matias, ter você foi um dos maiores presentes que a vida me deu. Na verdade, nós perdemos muitos momentos de convivência. Mas eu não quero olhar para trás. Hoje a vida me permite ter você de novo. Nunca te disse o orgulho que sinto por você. E o privilégio que é ter um pai como você. Por isso, me dá a chance de dizer agora para você. Por favor. Por favor. Por favor. Quando me namoro A veces desespero Quando me namoro